Pela raia de Espanha Não há maior desengano Nem vida que dê mais pena Do que a vida de um cigano Atravessar a fronteira Para ser atravessado Por uma bala certeira E tudo por destino Só fez de um peregrino Companheiro do ar Um pobre judeu errante Que não tem pátria Nem lá E o contrabandista temido e valente Voltava de Espanha no seu alazão Um tiro certeiro Um braço dormente E um rastro de sangue Marcado no chão E já é embranhado No alto alentejo Nas sombras da noite Tingidas de vareu Nem mais uma paraga Nem mais um desejo Aos ecos distantes O pobre gemeu Não há maior desengano Nem vida que dê mais pena Do que a vida de um cigano Atravessar a fronteira Atravessar a fronteira Para ser atravessado Uma bala certeira E tudo por destino Só fez de um peregrino Companheiro do ar Um pobre judeu errante Que não tem pátria Nem lá Até a próxima